Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe dar aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal, além de mostrar para a plataforma que você está consumindo o nosso conteúdo. Então a tendência é que eles te mandem cada vez mais vídeos do Sou Mais Bahia, que te notifiquem cada vez mais. Além disso, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, são três conteúdos por dia, todo santo dia aqui no canal, pelo menos 7, 12 e 18 horas, programação completa pra você não perder nada do dia a dia do Esquadrão e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site da 1xbet, você está perdendo tempo, é só clicar no link do comentário fixado que lá você vai ver odds extremamente altas, uma confiabilidade que você não encontra em qualquer lugar e uma diversidade absurda, não só de jogos, mas também de esportes. Tem muita coisa lá pra você fazer a sua aposta esportiva. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã já começa a rodada de Campeonato Brasileiro da Série A, domingo tem Brasil e Argentina, tem muita coisa bacana pra você fazer a sua fezinha. E ainda tem um facilitador maravilhoso que é o código promocional do Sou Mais Bahia, exclusivo. Código BBMP, com ele você dobra o seu primeiro depósito. Então aproveita, não perde tempo, clica no link do comentário fixado e vai lá apostar, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar bastante de mercado da bola, a gente vai falar bastante de movimentações do Bahia nesse mercado de transferências e vamos trazer algumas informações relevantes, importantes acerca de reforços que podem estar chegando. Mas antes, só pra lembrar vocês, hoje estarei no Diplaca, provavelmente no momento que tá saindo esse vídeo, eu já estou ao vivo, então se você tá vendo esse vídeo no momento que ele está saindo, chega junto lá no canal do Diplaca pra poder prestigiar o nosso trampo, pra invadir, mostrar a força da nação tricolor. Vale lembrar também, aproveitando o ensejo, que a partida contra o Fortaleza, que vai acontecer amanhã no Estádio Metropolitano de Pitoaço, às 21h, além de ser transmitido pelo Premier, também vai ser transmitido pela TNT, tá? Então vamos torcer pra que a TNT continue sendo pé quente, como foi no triunfo de 3x0 contra o Santos, no triunfo de 1x0 contra o Juventude e em outras situações também. Agora a gente tem que se apegar a qualquer coisa, né? Porque a situação tá realmente complicada, rapaziada. Bom, outra informação é sobre a coletiva e o treinamento que vai acontecer no dia de hoje. Seria às 9h da manhã, né? Só pra poder ter essa confirmação de maneira concreta mesmo, que a gente tinha abordado ontem, e agora vai ser às 15h30. Então o espaço de tempo entre o último treino e a partida contra o Fortaleza foi reduzido, e os jogadores vão treinar hoje à tarde no CT Evaristo de Macedo, beleza? Qualquer novidade a gente vai trazer aqui no último vídeo do dia no canal, mas essa equipe aí, ideal de dar bobo pra esse jogo, certamente já está montada e hoje é dia de fazer os ajustes finais. Podemos ter estreias, como é o caso de Luizão, que já tá treinando normalmente aí, desde que foi anunciado, e podemos ter atletas aí estreando como titular também, como é o caso de Rodaíga, que deve substituir Gilberto. Mas enfim, mais tarde trazemos mais informações. Agora vamos falar de mercado de transferências. Ontem, no primeiro vídeo do dia, eu tinha falado sobre Marcelo Cirino, mas não como informação de que o Bahia estaria negociando ou algo do tipo. Falei que era uma oportunidade interessante no mercado, porque é um atleta que acabou de conseguir aí, junto à FIFA, a sua rescisão contratual com a equipe da China que ele estava defendendo, e não recebia salário há muito tempo. E o atleta agora está livre no mercado. 29 anos, teve uma última temporada de destaque aqui no Brasil, vestindo a camisa do Atlético Paranaense, conquistando o título da Copa do Brasil, sendo fundamental, inclusive, na final, e saiu para a China e acabou tendo todos esses problemas, e agora volta aí a aparecer no mercado. O empresário do atleta confirmou para Jorge Nicola que algumas equipes do Brasil estão interessadas no jogador. E que uma dessas equipes é o Sport Club Bahia. Porém, o empresário destacou, salientou, que ainda não tem nenhuma negociação em andamento, não tem ainda nenhuma proposta concreta. Mas, é claro que o fato do jogador estar livre no mercado facilita muito o processo. Às vezes você paga luvas, define ali o salário e o jogador acaba aceitando. Porém, existe essa concorrência que ele mesmo destacou. Então, resta a gente aguardar. Se esse interesse, se o fato do jogador estar ali no radar do Bahia, vai passar a ser uma negociação, vai passar a gerar algum tipo de proposta oficial para o jogador. Beleza? Pronto, fechou a temática, Marcelo Cirino. Agora vamos falar de algo um pouco mais concreto. Eugênio Isnaldo. Jogador, atacante, ponta esquerda, que também atua no meio campo. Argentina, de 27 anos, que se destacou nas últimas temporadas vestindo a camisa do Defensa e Justiça, onde foi campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana. Acabou saindo do Defensa lá em junho. E desde então, está livre no mercado, mantendo a forma lá no Elche, da Espanha. E o Bahia seria uma equipe interessada na contratação do atleta. Ontem, a gente trouxe essa informação aqui no canal, no último vídeo do dia. A apuração feita em primeira mão pelo nosso parceiro Rafael Seixas, da Rádio Indaiá, do grupo RBR. E hoje chegou a confirmação que faltava. A situação está bem encaminhada e o atleta pode estar pintando, sim, no esquadrão. Faltam alguns detalhes para que se tenha um desfecho nessa negociação. Eugênio Isnaldo é empresariado pelo mesmo agente, pelo mesmo representante de Diego Dabovio. Ou seja, isso daí poderia ter agilizado, facilitado o processo de negociação com o atleta. E aí muita gente já está questionando nas redes sociais, provavelmente aí nos comentários já deve ter uma galera abordando isso. A questão de só ter o limite aí de cinco jogadores gringos e estrangeiros sendo relacionados para uma partida. E é justamente isso que eu acho que é importante frisar. Esse limite é para jogadores relacionados. O Bahia pode ter 15 jogadores estrangeiros, mas só pode levar cinco para uma partida de campeonato brasileiro. É claro que não faz o menor sentido você ter uma porrada de jogador estrangeiro se você só pode levar cinco. Mas hoje nós temos quatro e Índio, que ainda está voltando de lesão. Ainda tem aí algumas incertezas, até inclusive com relação à questão de opção de compra e tudo mais. Tem a situação de Conte também que está emprestado e tem um valor muito alto aí de opção de compra. Então, com isso, analisando todas as situações, tendo em vista esse planejamento já também para a temporada 2022, o Bahia está buscando mais um estrangeiro, que é o Eugênio Isnaldo. Evidentemente que a gente só fala que está tudo certo, está tudo fechado, quando o atleta é anunciado oficialmente. Mas sim, a situação está bem encaminhada, está quase definida. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e qualquer tipo de confirmação a gente vai trazer aqui em primeira mão no canal, beleza? Então fique ligado, fique atento, deixe aquele like, se inscreva se não for inscrito e compartilha com a galera aí para dar essa força para a gente. Tá bom? Galera, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o Plantão Tupolô de hoje. É bom a gente lembrar também sobre as contratações antes de fechar o vídeo, que tem um limite até o dia 24 do 9, 24 desse mês, para poder registrar atletas no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, e que o Bahia pode fechar cinco jogadores livres no mercado que conseguiram a rescisão ou encerraram o contrato antes do fechamento da janela de transferências internacionais que acabou aí no final de agosto, tá? Só para poder esclarecer aí esse fato, o jogador está aí desde junho sem atuar, né? Acabou saindo da Defensa e Justiça, então poderia vir, passou também por Nion Calacalheira, jogou em equipe da Grécia e tudo mais, e pode estar pintando no esquadrão, beleza? É isso galera, tamo junto, obrigado pela moral, obrigado pela audiência, um forte abraço, é nóis! Eu sou o Mércio Bahia, eu sou o Mércio do Nordeste, e você? Eu sou o Mércio do Nordeste, e você? Eu sou o Mércio do Nordeste, e você? Eu sou o Mércio do Nordeste, e você?